Oi gente, tudo bem? Pra fazer essa bonequinha eu vou usar o pincel da Miss Friend, ele é cabo cromado, ele é bem macio, uso pra preenchimento e esfumada e vou usar outros dois pincéis filetes mais fininhos, tá? Eu uso o rabo de sereia geralmente. Eu vou começar a fazer o cabelinho dela, o cabelo dela vai ser castanho, começa sempre pelos tons mais claros, conforme for evoluindo o desenho eu vou escurecendo. Então, o primeiro tom é o toffee. Vou começar de cima pra baixo, tá? Eu começo fazendo tipo um cogumelo, ó. Fica mais pontudinho mesmo em cima. Aí eu dou, vou chamar de nozinho aqui, tá? Esse espacinho e desço com o rabo de cavalo. Então, esse é o nosso primeiro tom do cabelo dela. Agora eu vou pegar o branco da Naturicolors. Eu uso da Naturicolors porque é bem fluidinho, tá? Eu prefiro. Vocês podem usar, obviamente, a marca que vocês tiverem, branco é branco, né? Vou fazer assim, ó. Vou dar um espacinho desse nó pra baixo. Vou fazer um traço pra cada lado. Agora eu vou dar uma abridinha. Vou descer na diagonal. Um pouquinho só. Agora eu vou descer mais uma vez na diagonal. Pra dentro dessa vez, ó. Agora eu desço reto. E fecho. Essa é a camiseta dela. Só preencher normalmente. Aqui não precisa ter medo de preencher, porque a gente ainda vai trabalhar bastante nesse cabelinho dela. Esse é o cachorro do vizinho, gente. Não tenho controle. Então, vocês me perdoem. Pra fazer os shorts, eu vou usar esse tom de lavanda. É um roxinho azulado. Bem bonitinho. Eu vou diluir ele um pouquinho na minha bandejinha aqui. Porque ele já tá bem velhinho. E daí é difícil de trabalhar, tá? Então, eu vou colocar ele um pouquinho. E um pouquinho de água. Pra ficar um pouquinho mais fluido. Tenho sempre aqui perto, gente, um recipiente com água e um paninho velho. Pra limpar o pincel, tá? Agora, pra fazer os shorts, eu vou descer. Dando uma saídinha aqui também. É bem pouquinho. E uma inclinada aqui. Ó. Do outro lado, a mesma forma. Agora, eu vou preencher. Pra fazer a pele dela, eu vou usar um tom chamado amarelo pele. Esse amarelo pele é da Nature Colors. Ele vem nessa embalagem aqui. Tem outros amarelo pele, outros tons de pele, né? Gosto de usar esse. Bem bonitinho. E como vai usar branco na camiseta, não dá pra deixar o tom de pele muito claro, né? Senão, não tem contraste, a gente não enxerga as coisas daí. Aqui o primeiro bracinho dela. Eu vou fazer ele dobradinho. Eu não vou usar todo esse espaço da manga aqui. Eu vou usar bem pouquinho, ó. Ele desce um pouquinho e dobra. Do outro lado, eu vou deixar ele mais estendido, esse braço, tá? Então, eu só vou descer mesmo. A impressão que a gente tem é que esse braço aqui, ó, tá cruzando lá pela frente, né? Aqui eu faço uns três dedinhos, ó. Uns três pinguinhos, tá? Porque esse braço tá apoiando no outro aqui. As pernas eu só desço aqui os... Os risquinhos, ó. Até o final da minha cartela. Do outro lado também. Esperar secar, já volto. Agora, pra escurecer um pouquinho esse tom de cabelo dela, eu vou usar esse tom aqui, ó. O nome é Ferrugem. Ele é um marrom mais avermelhado. Eu vou fazer alguns movimentos de fio do meio pra cima, tá? Ó, daqui desse nozinho pra cima. Minha intenção não é cobrir esse primeiro tom de marrom. Eu vou só até um pedaço, porque aqui em cima, como tem luz, então aqui fica um pouquinho mais claro, tá? E agora, a parte de baixo, eu faço a partir do nó. A partir do nó pra baixo. Eu posso soltar um pouquinho mais os fiozinhos do cabelo dela. Dá um pouquinho mais de movimento, ó. Também não vou fechar completamente o primeiro tom. Eu vou misturar um pouquinho de preto e branco. Pra fazer um cinza. Ó, um cinza não montou escuro. Porque eu vou fazer aqui um sombreamento nessa blusinha dela, tá? Só pra dar um charme mesmo. Vou fazer um risco aqui, ó. Vou aplicar e vou dar uma esfumadinha, tá? Não vou deixar riscado, não. Do outro lado também. Tem pequenos detalhes, assim, ó. No final faz uma boa diferença. Agora, os shorts dela, eu vou escurecer com esse tom de azul aqui. É azul petróleo o nome. Da mesma forma. Eu vou aplicar nos contornos. Umedecer um pouco a ponta do pincel. E esfregar um pouquinho a tinta. Bem devagarinho, né? Pra ir dando uma esfumada. Primeiro eu faço o traço com o pincel. E depois eu vou esfumando. Esfumar e dar uma suavizada na linha, tá, gente? Não tem muito segredo. Eu vou sempre tirando o excesso da tinta, ó. Passei aqui. Aí eu tiro no dedo, eu tiro num pano. Tirei o excesso. Vou voltar lá pro meu esfumado. Se eu fizer um movimento contrário, eu retiro a tinta. Aqui no meio também tem um tracinho. Ó. Pra fazer o bolso... Eu vou sair daqui bem de pertinho, ó. Do outro lado também. Agora, pra fazer... Dar uma escurecida no tom de pele. Pra dar uma sombreada. Eu vou usar o primeiro tom que eu usei no cabelo dela. Que é o Toffee. Tô ainda com o mesmo pincel de cabo cromado, tá? Eu vou dar uma esfumada nas partes que o corpo dela encosta na roupa. Então, é essa parte aqui. É essa parte aqui. Os dedinhos, né? Não pode esquecer. E aqui na perna dela, na parte que encosta na roupa e na parte de dentro. Dá só uma esfumadinha pra não ficar aparecendo a linha de transição, né? Agora, eu vou pegar o betume marrom café. Eu vou começar a finalizar esse cabelo. Vou precisar de um pincel mais fininho, tá? De um filete mais preciso, ó. Vou usar o rabo de sereia. E vou fazer o mesmo princípio. Partir do nó pra cima. Posso aplicar, dar uma apertadinha no pincel, pra ele espalhar melhor, não tem problema nenhum. No outro lado, no outro lado não, na parte de baixo. Vou fazer do nozinho pra baixo. Aqui, eu já posso soltar mais ainda os fios do cabelinho dela. Pra fora do amarrado, ó. Já posso fazer uns... Os cabelinhos voando. Aproveitando ainda o betume marrom café, vou contornar agora o lado de fora do corpinho dela. Com o pincel mais preciso, eu vou usar agora a minha misturinha de Nature Colors e xadrez preto. Eu ponho na bisnaguinha. E pra utilizar, eu coloco aqui na minha bandejinha também. O xadrez, ele é bem fluido e bem pigmentado, tá? Ele deixa o traço mais fininho. Eu não gosto de trabalhar só com o xadrez, porque o meu traço fica muito picotado. Tem gente que consegue, eu nunca consegui, gente. Parece que não adere, mas acho que é jeito de usar mesmo, eu não tô sabendo. Então, o pincel bem fininho, carreguei bem pouquinho. E agora, eu vou fazer o contorno desta camiseta. A camiseta, ela tem um pouquinho de movimento, então, a gente vai fazer uns tracinhos. Pra dentro aqui, ó. Tá? Barrinha dos shorts aqui, desfiadinha. Nada muito perfeito. Nada muito perfeito. Só contornando o que eu já tinha feito antes, ó. Agora, pra deixar esse cabelo aqui um pouquinho mais condizente com o desenho, que tá todo bem contornadinho, eu também vou usar um pouquinho de preto, mas eu vou usar bem pouquinho. Só alguns fios pra destacar um pouquinho, né? Já que o restante tá todo contornado com preto. Bem pouquinho, ó. Dá pra gente agora usar um pouquinho de branco em pontos bem específicos pra gente iluminar um pouquinho, trazer um pouquinho, trazer um pouquinho de luz pra esse desenho. Então, aqui no negocinho de amarro o cabelo. Aqui onde passa o cinto. E pode soltar uma coisinha bem pouca aqui no cabelinho também. Ó. É isso. Não é difícil de fazer, né? Fica uma gracinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha, comenta pra me ajudar. Tá bom? Em breve eu trago mais coisas novas pra vocês. Beijo, gente! Beijo, gente! Beijo, gente! Beijo, gente! Beijo, gente!